O grande vencedor dessa temporada da Fazenda por decisão do público é... O grande vencedor da Fazenda chama-se... Viviane Araújo! Viviane Araújo é a grande vencedora desta quinta temporada da Fazenda! E ela leva o prêmio de 2 milhões de reais por ter superado todos os outros participantes desse incrível jogo... Cheio de suspense, cheio de emoção, cheio de desafios... Viviane Araújo é a grande vencedora da Fazenda! Ela! Venceu! E enquanto eles comemoram, eles jogam e travasam toda essa moção aí...